Boa noite a todas e todos, a alegria estar aqui, mais uma vez em energia, para fazer um canjar, que é esse evento que a gente tem organizado desde 2019 para apresentação de alunos e de professores também, em espaços diferentes da cidade, a gente vai fazer isso todo semestre, no final do semestre, apresentação das disciplinas e lembrando que no meio do semestre a gente também está organizando sempre, já teve esse semestre de novo pela segunda vez, um canjar que é de grupos de alunos, esses grupos aqui são das disciplinas, então são resultados das disciplinas, mas no meio do semestre a gente está sempre querendo organizar o canjar onde vocês se inscrevem com os grupos de vocês para se apresentar em lugares. A CIDADE NO BRASIL The fibra da célula de armazen chama anniversa de almohada de almohada de almohada de almohada humana, o canja não vim dar uma用ada de almohada humana, que me Gabriel是我 achar com os nossos filhos e Klimas que a gente Take detection pra 업 que é theater, que te wash reforçar e kilometerios, que te psy Activar, que me sama com os problemas deicedão, que a gente, Tadı que amanhã com os animais. para amanecer com os meus pulvos. E um arco-íris me pintou a piel E um arco-íris me pintou a piel De alzar os olhos, Maria, de alzar os olhos Rotos de sueño, Maria, rotos de sueño De andar sofrendo, Maria, de andar sofrendo Sólo trabajar, Maria, só trabajar Sólo trabajar, Maria, só trabajar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto